Nos muitos aspectos em que o Japão se destaca, há uma estatística em particular que o diferencia completamente de qualquer outro país do mundo. Apesar de ser uma das nações mais populosas, é o único país do mundo que tem uma taxa de população de moradores de rua quase 0%. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grande crise de pessoas sem teto, com o número de pessoas vivendo nas ruas aumentando a cada ano, o Japão parece ter encontrado a solução para um problema social que parecia não ter realmente uma solução. No entanto, se você olhar além das manchetes, a situação começa a parecer muito diferente. A realidade por trás desse sucesso, aparentemente incrível, revela uma realidade perturbadora e sombria sobre como é a vida na sociedade japonesa e o que realmente está acontecendo de verdade por trás das manchetes. Então, como o Japão conseguiu ter uma taxa de moradores de rua de 0%? E por que isso, na verdade, não é uma boa notícia para o país? Este é o segredo sombrio de como o Japão resolveu o problema dos sem-tetos. De acordo com estatísticas oficiais, o Japão é um país com mais de 125 milhões de habitantes, com cerca de 3 mil pessoas sem teto, o que representa 0,003% de sua população, muito menos do que outros países com baixas taxas de moradores de rua, como a Suíça, e muito à frente de países como os Estados Unidos. Mas por que exatamente? Bem, existem várias razões que frequentemente são apontadas. Em primeiro lugar, ser morador de rua é realmente muito difícil no Japão, e na cultura japonesa, isso é incrivelmente repudiado. De acordo com o fundador de uma organização sem fins lucrativos, que apoia o sem-teto no Japão, não há cultura de compaixão pelas pessoas sem-teto no país. E elas costumam ser vistas como pessoas que só têm a si mesmas para culpar por sua situação e que não merecem ajuda alguma. Isso é ainda mais forte, porque a maioria dos sem-teto no Japão são homens. E na cultura japonesa, tradicionalmente, é esperado que eles sejam autossuficientes. E o fracasso deles é visto como uma avaliação embaraçosa, tanto pelo público quanto por eles mesmos. Como resultado, as autoridades tendem a tornar mais difícil realmente ser um morador de rua do que na maioria dos países ao redor do mundo. Qualquer tipo de mendicância em público é proibida por lei. E pessoas sem-teto tendem a ser empurradas para fora da vista. Cidades como Tóquio são conhecidas por implementar o que é chamado de arquitetura anti-sem-teto. Como parques que são trancados à noite para que as pessoas não possam dormir lá. Bancos e outros elementos urbanos projetados especificamente para fazer com que deitar, dormir e sentar por um longo tempo seja desconfortável, a fim de desencorajar os moradores de rua e pessoas sem-teto de permanecerem na área. Isso torna um tanto difícil quanto socialmente inaceitável ser um morador de rua, contribuindo para a baixa taxa, já que é algo que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo. Outro fator que contribui são algumas das políticas únicas do Japão, que, embora não sejam projetadas para reduzir a falta de moradia, acabaram ajudando de qualquer maneira. O Japão tem leis muito rigorosas sobre praticamente qualquer droga que não seja álcool, com punições muito severas. Como resultado, menos de 2% da população japonesa experimentou drogas que não fossem álcool em suas vidas. Isso significa que o vício em drogas no Japão é praticamente inexistente. Além disso, o Japão possui um sistema de saúde muito robusto, o que é significativo, já que 30 a 50% das pessoas que vivem em situação de rua nos Estados Unidos têm algum transtorno mental. Enquanto no Japão, pessoas com transtornos mentais graves tendem a ser colocadas em instituições de saúde mental, nos Estados Unidos, por outro lado, muitas vezes acabam indo para as ruas. Logo, o Japão tem habitações relativamente acessíveis, porque construiu mais casas do que qualquer outro país democrático desenvolvido. Ao contrário da maioria dos países ocidentais, onde a construção de moradia se tornou cada vez mais difícil devido a várias regulamentações, o Japão seguiu um caminho oposto, com poucas restrições, o que torna a construção muito fácil. Isso resulta em custos relativamente mais baixos, fazendo com que a habitação seja mais acessível. Então, isso tudo soa ótimo. E, à primeira vista, o Japão pode parecer um exemplo de um país que resolveu um grande problema social. No entanto, isso não é verdade. Apesar dos números oficiais, a realidade deles é muito mais sombria e há muito mais pessoas sem um lar no Japão. Mas elas são mantidas fora da vista e das estatísticas governamentais. Então, como isso é possível? Nos anos de 1990, o Japão enfrentou uma grave crise econômica, quando os mercados de ações e imobiliário entraram em colapso. Nos anos seguintes, tornou-se extremamente difícil garantir um emprego regular e estável com um salário decente. E assim, milhões de pessoas foram deixadas para sobreviver em empregos temporários de meio período com baixa remuneração. Muitos deles nunca conseguiram se recuperar e passaram a ser conhecidos como a geração perdida do Japão. Pessoas sem status, sem lugar na sociedade e sem futuro. Como consequência, muitos deles não conseguiam manter um apartamento e pagar o aluguel todo mês, mesmo em um Japão relativamente acessível. Assim, surgiu o fenômeno dos sem-tetos cibernéticos. Basicamente, o Japão tem uma ampla rede de cafés de internet e mangás abertos 24 horas, onde as pessoas pagam por hora e podem ficar o tempo que quiserem. Desde os anos 1990, muitos membros da geração perdida do Japão começaram a usá-los como abrigos temporários. Lá não tem camas, mas as pessoas frequentemente dormem nas cabines de computador. E com o tempo, os cafés expandiram seus serviços para oferecer comida, bebidas, roupas íntimas frescas e até mesmo chuveiros. Gradualmente, isso se tornou uma indústria em si e hoje, os cafés cibernéticos são basicamente um conceito japonês exclusivo, de abrigos comerciais para pessoas sem teto. Mas que você precisa pagar. Aliás, nem é tão barato assim, pois os preços para passar a noite em uma pequena cabine custam entre 17 e 20 e 8 dólares. Os refugiados dos cafés da internet, ou netcafés, como são conhecidos no Japão, muitas vezes têm algum tipo de emprego temporário ou de meio período que não pagam o suficiente para alugar um apartamento. Mas eles podem pagar por algumas horas em um café da internet. Todas as noites, esses refugiados dos cafés da internet vivenciam a falta de moradia. Eles não possuem um lar ou um endereço permanente e são excluídos de diversos aspectos da vida. No entanto, não aparentam isso. Eles não são vistos dormindo ao ar livre. Trabalham e fazem o máximo possível para manter uma aparência bem cuidada, limpa e barbeada, a fim de evitar a vergonha associada a serem sem teto no Japão. É por isso que as estatísticas governamentais de pessoas sem teto no Japão são consideradas amplamente subestimadas. Organizações não governamentais estimam que o número real de pessoas vivendo nas ruas no Japão seja pelo menos três vezes maior do que o governo diz. E isso sem considerar as pessoas sem teto cibernéticas que passam pelo menos algumas horas em cafés da internet na maioria das noites. Se elas fossem incluídas, o número real seria radicalmente diferente. Em 2020, estimava-se que pelo menos 15 mil pessoas vivessem em cafés cibernéticos em Tóquio, cinco vezes mais do que o número oficial de pessoas sem teto em todo o Japão. De certa forma, esse fenômeno do sem teto cibernético pode ser visto como positivo. Por um lado, ajuda as pessoas a evitar cair no fundo da sociedade e lhes permite manter algum nível de dignidade, mesmo sem ter uma casa. No entanto, ao mesmo tempo, a existência desses refugiados dos cafés da internet demonstra os problemas sombrios que a sociedade japonesa enfrenta e tenta encobri-los. Um terço de toda a força de trabalho japonesa, mais de 22 milhões de pessoas, são trabalhadores temporários ou de meio período. Não por escolha, mas porque não conseguem um emprego regular em tempo integral. Nem todos eles são moradores de rua, mas a maioria deles são remunerados apenas com um salário mínimo e luta para pagar um aluguel normal. E eles não têm perspectivas de que sua situação econômica melhore muito. Assim, embora a taxa oficial de moradores de rua no Japão seja muito menor do que nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas vivendo na pobreza é, na verdade, maior no Japão. E embora apenas alguns acabem nas ruas, muitos acabam à margem da sociedade, presos em cafés cibernéticos e hotéis cápsula. Em um ciclo interminável de não conseguirem um emprego adequado para poderem alugar um apartamento. E por conta das pressões sociais, muitos deles preferem permanecer invisíveis e a sociedade também prefere isso. Um problema que fica fora de vista é um problema que pode ser facilmente ignorado e o governo pode continuar afirmando que a taxa de pessoas sem teto é de 0%. Mas por baixo disso, existe um símbolo de todas as coisas que deram errado com a economia japonesa e um problema que veio para ficar, já que o número de pessoas invisíveis sem teto está prestes a aumentar. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui abaixo para que o YouTube divulgue ainda mais este vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!